Então aqui na próxima imagem, a gente já tem mostrando a diferença de espectro entre as tecnologias. Então no primeiro quadrinho aí, vocês conseguem ver a lâmpada fluorescente. Ela vai ter um baixo nível ali de azul, que está ali entre 430 e 480 nanômetros. Você vê que ele não tem uma grande potência desses espectro. Quando você vai para o verde, ele já tem um espectro bem mais alto, já chega ali na casa de 80 da potência dele. E como eu falei, a maioria das plantas, elas não absorvem luz verde. Então quando você liga uma lâmpada fluorescente para o cultivo, boa parte daquela luz que está sendo emitida, ela não está sendo absorvida pela planta. Então isso significa que você está gastando energia sem a planta absorver toda essa energia que você está gastando. Então quando você vê ali na parte de 630 nanômetros, que já é mais laranja e vermelho, essa parte sim a planta vai absorver. Então tranquilo aí para a lâmpada fluorescente, só que ela vai estar gastando mais energia com outros espectrons também. Por isso que a luz fluorescente não é o ideal, não é o mais recomendado para você levar o cultivo indoor aí. Então mais por questão do espectro em si. Quando a gente parte para a HQI, a gente tem níveis baixos em todos os espectrons praticamente, a não ser ali na parte verde, amarelo, laranja, que a gente tem um espectro maior. Então a gente sabe que a HQI a gente consegue utilizar mais para a vegetação, por conta desses espectrons que tem maior potência ali, só que ele deixa de entregar todos os outros espectrons que a planta precisa. Então naquele espectron solar, que vai de ultravioleta até infravermelho, a planta absorve todos os espectrons. Vai ter fase da planta que ela vai absorver mais azul, menos vermelho e tal, menos outras cores. E vai ter fase da planta que ela vai absorver mais espectron quente, que seria o vermelho, e menos dos outros espectrons. Mas ela não deixa de absorver os outros espectrons. Por isso que a gente tem que entregar sempre um espectron completo. Então quando a gente vê a HQI, a gente tem um espectro muito forte ali de amarelo, amarelo ali quase para o laranja, e um pouquinho de verde, e o restante muito baixo. Então muita gente usa a HQI, por exemplo, para vegetação. Hoje em dia isso já tem mudado bastante, mas antigamente era bem usado a HQI para vegetação. Mas a gente vê isso, a gente tinha um gasto muito grande de energia para uma quantidade de absorção de luz pela planta muito baixa. Então a gente gastava muita energia para pouco desenvolvimento. Quando a gente vai para a lâmpada de HPS, que é a vapor de sódio, é a mesma coisa que a HQI, só que aí muda um pouquinho em relação à potência dos espectrons. A gente tem um espectron ali muito mais alto no verde, amarelo, e o vermelho também já vai estar bem alto, mas vai caindo, já quando vai chegando no deep red para o infravermelho. Por isso que a HPS era mais usada para a parte de floração, porque ela atendia mais esses espectrons quentes. Mas a planta também absorve espectron frio na floração em baixos níveis, mas ela vai absorver. Então quando a gente coloca uma HPS para a floração, a planta vai desenvolver bem? Vai. Mas é a mesma questão, você vai estar dando alguns espectrons para a planta, como o verde ali, por exemplo, que a planta praticamente não vai absorver. Então esse espectron está gastando energia e a planta não está absorvendo essa energia. Então por isso que as tecnologias antigas, você consegue observar um bom desenvolvimento na planta, a planta consegue crescer, engordar ali, claro, dependendo de cada potência, mas sempre você vai estar gastando mais energia do que a planta está absorvendo. Então por isso que hoje em dia praticamente você não vê mais florescente no cultivo como um todo, levando vegetação, levando floração, você não vê HQI, HPS, é muito difícil. São poucos cultivadores que ainda continuam utilizando essa tecnologia. E aí quando a gente passa ali embaixo para o LED, esse espectron que está ali embaixo é considerando o chip Samsung LM301H. Então você vê que ele tem um alto espectron no azul, que é onde a planta vai absorver bastante na fase de vegetação, e depois ali você tem um alto espectron também na parte laranja, amarela e vermelho, que é onde ela vai absorver bastante na floração. Só que você consegue ver que o chip vai atender todo o espectron. Então a Samsung ela definiu mais ou menos ali baseado em alguns tipos de cultura, que a luz ali saindo do azul para o verde não precisa de alta potência, então por isso que você vê o azul alto aí caindo, e depois ele volta a subir lá quando vai para o espectron vermelho. Por conta disso, porque o estudo da Samsung é baseado no que a planta vai precisar absorver. Os níveis de espectron que a planta precisa absorver ali para fazer a sua fotossíntese corretamente. Então eles sabem que aonde a planta absorve mais é onde eles precisam colocar mais intensidade de cor nesse chip, e aonde a planta vai absorver menos eles colocam menos intensidade. Para trabalhar bem isso, o quanto de energia você gasta e o quanto de energia que a planta vai absorver. Então dessa forma eles conseguem ter uma excelência muito maior, e por isso é considerado hoje o melhor chip que tem no mercado.